Música Ilan Breiman é escritor com formação em psicologia e educação. Ao longo da carreira já publicou mais de 80 livros no Brasil e no exterior, sendo traduzidos para diversos idiomas. Em 2023 teve duas obras como finalistas do Prêmio Jabuti. Há dois anos participa do programa Café Filosófico da TV Cultura. Ilan Breiman é o convidado de hoje do Cultura e Saber. Ilan, vamos falar da tua obra mais conhecida, um best-seller. Conta pra gente um pouquinho. Até as princesas soltam um pulso. Bom, esse livro mudou minha vida. Eu brinco que minha vida é antes do Pum e depois do Pum. E eu já tinha uns 20 e poucos livros. E em 2008, 2007, aconteceu uma coisa engraçada na minha casa. Os meus livros, eles têm três caminhos. O caminho mais conhecido, que eu chamo de histórias do cotidiano. Acontecem coisas na minha casa. Tenho duas filhas que já são grandes, mas eram pequenas. Amigos das minhas filhas, a relação das minhas filhas com a mãe, comigo. E eu falo que eu sou um pescador do cotidiano. Eu espero as coisas acontecerem, pesco e transformo em literatura. E tem outros dois caminhos. Depois a gente pode falar desses outros dois caminhos. Mas é o mais conhecido esse que eu chamo de narrativas do cotidiano. Então, em 2007, já tinha livros publicados. Fazer outras coisas de trabalho e tudo mais. Viver de literatura, eu esperei um pouquinho mais, porque é muito difícil. Depois a gente pode falar sobre isso. E em casa estava eu, a minha esposa e a minha filha, na época com dois anos de idade. Brincando, com uma roupa de branca de neve. E eu, minha esposa batendo papo, não lembro qual é o assunto. E, de repente, um vento. Um sopro quente. Cheiro de enxofre. E nessa hora, parece que sempre é culpa do homem. Você que está me ouvindo aí, você sabe o que eu estou falando. Sempre é culpa do pai, enfim, não sei o que. Aí a minha esposa ficou brava comigo. Falou assim, Ilan, amor da minha vida. Você soltou um pum? Eu falei, não. Não soltei. Se fosse eu, eu diria, sem vergonha, foi meu. Sincero vem do latim, sem cera. Eu ia falar. Aí eu olhei pra ela e falei, ah, quem acusa normalmente tem alguma coisa aí. Falei, foi você? Gente, ela ficou muito brava. Ah, eu não faço isso. Falei, sei bem. Bom, não foi ela. Aí, como não foi ela, falei, bom, então quem soltou, quem soltou esta bomba nuclear no meio da sala? Aí a gente lembrou que tinha uma terceira pessoa com a gente. A gente olhou pra minha filha, os dois ao mesmo tempo, e ela tava com uma cara, meu, assim, tinha sido ela certeza. A gente se aproximou dela, pequenininha, linda, continua linda, tem 20 anos agora. E a gente olhou assim, falou assim, meu Deus, tão pequena e tão poderosa. E a gente riu daquela cena, dessa contradição entre uma menina de dois anos, com uma roupa de branca de neve, lindinha e com um pum bem potente, né? E a gente riu, só que a minha filha não gostou. A gente tava rindo dela. Pais desnaturados. Ela começou a chorar. E chorou, chorou. A mãe, com uma culpa desgraçada, pegou lá no colo e falou assim, Filha, não chora. Até as princesas soltam pum. Eu escutei e falei, repete. Repete só essa. E ela repetiu. E isso aconteceu muito na minha vida. Eu saí correndo pro meu escritório. Lá em casa, todo mundo sabia quando eu saia correndo. E escrevi uma sinopse, que é assim que funciona. Uma ideia que caiu na minha cabeça inteira. Através do até, o título era até as princesas soltam pum. Nasceu uma história na minha cabeça. E semanas eu fui trabalhando o texto. Enfim, já tinha acontecido antes com outras histórias. O que eu fiz? Eu fui, peguei o... O texto, eu trabalhei ele. Mandei pra editora. Cheguei na editora. Ela olhou e falou, nossa, Ilan, que texto legal. Que bacana. Vamos publicar. Tá bom, vamos publicar. Aí saiu o livro. Era o 22º, 23º. Aí a minha editora passa um mês e fala, Ilan, acabou a primeira impressão. Em quanto tempo? Um mês. Isso é uma coisa raríssima, né? Raríssimo. Nossa. Sem propaganda, sem nada. Eu falei, nossa. Tá bom, fiquei feliz da vida. Aí, segundo mesinho, Ilan, acabou a segunda impressão. Eu falei, você tá brincando. E era mês após mês, ela começou a rodar muito mais do que tinha que rodar de livro. E não parou mais. Então, assim, isso já tem... Isso aqui é um livro que está convivendo 15 anos do livro. E continua. Quer dizer, passou anos em primeiro lugar, não sei o que lá. Aí sai um pouquinho, descansa e volta. Porque as gerações vão mudando. Sim. As gerações vão mudando. Mas se eu colocar o livro... Ontem... Eu não tô... Eu tô nas redes sociais. Minha rede social forte é o Instagram. O TikTok, eu não sei lidar com o TikTok. Eu não sei lidar. As minhas filhas são craques. E as minhas filhas fizeram pra mim um TikTok e colocaram alguns livros que eu pedi. Teve lá um lá que teve dois milhões de visualizações. É uma coisa chocante. E colocaram também esse livro. E ontem, não sei porquê, depois de anos eu entrei pra ver sobre esse livro. E eu nunca li os comentários. Eu não sou do TikTok. Comecei a ler os comentários. E todo mundo falando assim. Muita gente, jovem, adulto, marcou a minha infância. O primeiro livro que eu li. Que coisa legal. Como eu ria muito. Como eu andava... Então, é um livro que marcou algumas gerações. E as novas estão vindo. Então, de repente, o livro vem à tona de novo. E novamente fica em primeiro lugar. E de novo fica super em destaque. E na Europa, a mesma coisa. Na Espanha, esse livro passou anos. Anos e anos em primeiro lugar dos mais vendidos. Se eu chegar hoje na Espanha... Descer... Isso já aconteceu. Eu já fui fazer trabalhos. Descer em Madrid. Ou em Barcelona. Ou no País Basco. Entrar num lugar. Começar a conversar. As pessoas não conhecem a cara do autor, tá? Aham, sim. Eles acham que eu morri. Com esse nome. É muito engraçado, né? Autor ou já morreu é velho, né? É. Então, eu chego num lugar na Espanha. Você senta pra tomar, né? Comer os tapas. Comer alguma coisa. Começa a falar. O que você faz? Ah, eu sou escritor. Não sei o que lá. Que livro? Aí eu falo. Las princesas también se tiran pelos. As pessoas ficam chocadas. Que é a mesma coisa que acontece no Brasil. Então, ele teve uma carreira internacional. E tem muito grande. Na França, na Alemanha, Polônia. Vários países, né? Então, é um livro realmente que é... Virou teatro musical aqui em São Paulo. Dois, né? Dois musicais de muito sucesso. Virou pequeno musical em Barcelona. É um livro que me marcou profundamente e me marca. Tem outros também. Mas esse, com certeza, é o de ponta, né? E o que você destaca nele pra ter esse sucesso, Toga? Eu não faço a mínima ideia e nem quero saber. É assim, eu não faço livros pensando nisso. E é por isso que fazem muito sucesso. Eu tenho outros livros que fazem muito sucesso também. Eu posso falar um que eu fiz com o Renato Moricone, que chama Telefone Sem Fio. Então, talvez alguém conheça da biblioteca, quem tem filho pequeno, tudo mais. Que faz também, faz muito sucesso. Eu tenho um que também tem alguns anos que faz muito sucesso, chama A Menina Furacão e O Menino Esponja. São alguns livros. Todos os livros que eu faço, todos eles, eu não... Imagina se eu vou pensar, vou fazer um livro pra sucesso. O que é sucesso? Eu faço por quê? Eu contei um pouco. Porque eu amo fazer livro. Isso é uma certeza. Eu amo fazer livro. Sempre faço. E fazer livro não é fazer texto. Fazer livro é fazer o livro todo. Quer dizer, é fazer o texto, é pensar no ilustrador, ir atrás desse artista, pensar na capa, pensar no projeto gráfico. Eu gosto de livro. Então, eu não sou um autor de texto somente, eu sou um autor do livro. Então, eu faço livro porque eu amo fazer livro. Porque eu tenho filhas que são capetas. Eram, né? Hoje em dia estão mais... Ao mesmo tempo, em Diabradas, elas eram filósofas, elas eram companheiras. Ciumentas, amorosas. Elas eram tudo que são as crianças. Então, é a minha observação desse mundo. Eu escrevo livro porque eu tive uma infância também muito rica de fantasia. Porque eu sofro. A literatura tem a ver com sofrimento, com angústia. Tem a ver... Ah, mas é pra criança. Criança também sofre. Essa é uma coisa que as pessoas não entendem. Criança sofre. Então, assim... Quando eu era criança, é que a gente quer apagar isso. A gente sofria também. Não é só coisa boa. Ah, é porque o mundo infantil... Isso é uma mentira. Seu cérebro está te enganando. Porque essa parte a gente não quer lembrar. Tem milhões de... Não preciso nem contar aqui pra vocês a nossa infância. As partes pedreiras da infância. Desde coisas um pouquinho mais light, como nasce o irmão, tem o ciúme. Até coisas mais pesadas. Que o pai foi embora, morre alguém. E outras coisas mais que acontecem na vida da infância. Então, escrever pra criança é você também colocar isso de uma forma, claro, poética, bonita, e que fale pro coração da vida. Então, eu escrevo dessa forma. Com muito amor, muita paixão, muita seriedade, muito profissionalismo. Eu quero os livros mais lindos. As pessoas falam muito da beleza dos meus livros. Acho que por isso que vende tanto lá pra fora, né? Também. Porque eu penso o livro como uma obra de arte. Então, assim... Eu não sei qual é o segredo. Não quero saber. Eu quero que as pessoas curtam. E tem funcionado. Tem uma associação que chama Viva e Deixe Viver. Que trabalha com histórias em hospitais públicos. Lindo. E os meus livros, todos os anos, estão na lista. E são assim, milhares de atendimentos dos mais vendidos. Mais vendidos, desculpa. Dos mais lidos. Mais lidos. E não são esses. São outros. Um que chama Cicatriz, que tá lá no topo. Outro que chama Gabriel Já Para o Banho, que tá também no topo. Outro que chama Catorze Pérolas da Índia. Cara, eu fico feliz. Por quê? Porque eu fiz o livro exatamente com muita paixão. E eu quero compartilhar essa paixão, essa seriedade, essa poesia, essa... Né? Assim. Então, quem quer escrever livro é uma dica. Fica pensando em vender livro. Porque não é que nem fazer pão. Fazer pão, você vai lá e vê. É diferente. Você entendeu? Você tem que fazer livro pensando na história. E se é uma história que faça sentido, vai vender. Vai vender. A história, então, do Até as Princesas Solta um Pum. A gente pode pensar que somos todos humanos. Então, essa característica... Então, isso que é legal que você tá falando. Quando eu faço um livro, uma história, e eu publico, ele não é mais... A Clarice Lispector falava sobre isso. Grandes autores romancistas falavam isso. O livro já não pertence mais ao autor. Tá no mundo. Então, cada um se projeta como quiser. E eu adoro isso. Quanto mais projeções, mais me diz o livro tá bom. Quanto mais fechado, aí eu entendo e todo mundo entende a mesma coisa. Pra mim, é livro ruim. Porque você não tem... É que nem filme. E tem filme ruim que a gente assiste. Ontem eu assisti um filme com a minha filha, mas... Streaming, tá em primeiro lugar. É lixo. Primeiro lugar. Mas era um lixo absoluto. E a gente ria de tão ruim que era o filme. E ele não tinha entrada. Não tinha entrada. Ou seja, era aquilo. Não precisava analisar, interpretar. Era aquilo. Era um filme de tubarão. Na Europa. Não vou nem falar do filme pra as pessoas fazerem propaganda de um filme que eu não gostei. Mas ao mesmo tempo eu assisti, que a gente é masoquista. A gente riu, se divertiu. Não tem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo a gente assiste filmes, eu e as minhas filhas, que a gente consegue entrar. Ou seja, num filme chato. Filmes bons. Que a gente pensa, ah, tem que ser. Não tem que ser chato. Filmes bons, mas você consegue depois discutir. Falar. O que você entendeu? O que a gente não entendeu? Olha como... Ai, pai, aquela parte eu chorei. Tipo, mesmo uma animação. A gente reviu uma animação linda que era a vida... Como que é? Viva a Vida. Aquele filme mexicano. Cara, a gente tava chorando. Porque é lindo. Tem várias camadas. Depois a gente assistiu outra animação que é Soul. Que é sobre as almas. Gente do céu. Tem muita entrada. A gente vai discutir o que você entendeu da alma. Então, assim, quando você tem um livro e as pessoas começam a se projetar e vão falando que nem você falou. Ai... E muita gente fala isso. Você fez o livro pra humanizar as princesas e falar que tudo é normal. Eu acho isso lindo. Porque eu não fiz por causa disso. E é exatamente porque eu não fiz que você consegue se projetar. Então, tem gente que diz. Ai, esse livro que você fez foi um livro que você fez para o hospital. Não fez? Porque as pessoas ficam muito felizes. Riem muito. Aí tem uma cena. Vou ficar arrepiado assim que eu escutei. Muitas histórias desse livro. Sei lá. Uns quatro, cinco anos. De uma professora. Eu dou muita palestra. Eu circulo muito o mundo palestrando na área de educação. Faço outras coisas. Tudo ligado ao meu mundo da educação, mas além do fazer livro. Então, eu estava dando uma palestra e tudo mais. E aí, quando as pessoas me reconhecem, quem sou eu? Em relação aos livros. A pessoa começa a entrar em desespero, né? Ah, eu não sei. Aí começam a me contar as histórias, né? Aí uma chegou e me contou o seguinte. Eu sou voluntária do Viva. Acho que era lá no Recife, sim. Eu quero te contar uma história. Eu estava numa ala infantil e entrei na sala de uma dessas alas. E tinha a mãe, uma menina e a avó. E eu abro a porta e pergunto, como em todos os lugares, se elas queriam ouvir uma história. Aí a mãe se levantou, veio, se aproximou e disse, muito obrigado, mas minha filha está morrendo. Ela vai morrer. Se isso aqui, ela está em terminal, ela vai morrer. Não tem porquê contar histórias, né? Só que a filha dela, de cinco, seis anos, meio que fez um esforço e falou, eu quero. E a mãe levou um susto. Ela levou um susto. Olhou para a filha, tá bom. Aí elas entraram no quarto. A filha pequena, a avó e a mãe. E essa professora, que era voluntária, pegou o livro das princesas. E ela leu para a menina. E a menina esboçou um sorriso. A mãe gargalhou. A avó gargalhou. E agradeceram demais a voluntária. Ela foi embora. Na semana seguinte, ela voltou. Quarto vazio. E encontrou a mãe nos corredores. Falou, olha, ela morreu hoje de manhã. Ela morreu. Ela chorou com a voluntária. Mas falou, eu quero te agradecer. Porque essa foi a última história que ela ouviu. E a gente conversou. E ela riu. Agora, eu não fiz o livro pensando neste caso específico. Por eu ter feito esse livro de uma forma tão... Eu chamo de formiga. Do meu mundo tão pequeno. De algo que aconteceu na minha casa. Ele expande de uma forma poderosa. Porque se eu fizesse... Se eu vou fazer um livro com uma criança que está morrendo. Não ia funcionar. Porque quem é essa criança? Eu tenho que pensar na história. Numa história que tem qualidade. E essa mãe compartilhar isso com uma voluntária que fala comigo. Cara, não precisa fazer nada da vida. Está feita a minha missão na vida. Então, cada livro que eu faço exatamente... Então, para essa voluntária... Ah, você fez esse livro para o hospital. Fiz para o hospital. Tem grupos na Europa que acham que eu fiz o livro para falar do feminismo. Como que seja do feminismo. Faça o que vocês quiserem. Se agarrem. Isso me diz que o livro tem qualidade. Esse também é uma coisa da pessoa se apropriar da história que você criou. Então, ela também faz parte do livro, de uma certa maneira. Com certeza. Cada pessoa... Eu, como leitor... Quando eu leio os meus livros... Eu viro, como leitor, um co-autor. Eu vou imaginando. Eu vou me colocando. Eu vou me identificando. Eu vou detestar. Pode detestar também. As pessoas ficam... Pode detestar livro. Pode detestar livro. Você não pode censurar livro. Isso é errado. É errado censurar livro. Mas detestar fica à vontade. Detestar, não quero. Faz parte da vida. Então, assim... Mas você vira, assim, de um certo sentido simbólico com o co-autor, sim. Vamos falar do mais recente também? Vamos falar. Eu tenho alguns mais recentes. Assim, eu... Isso é uma coisa importante de falar. Antes de 2018, eu tinha mais de 15 editoras que eu publicava. Porque em 2004, quando eu decidi ser só autor... Então, eu sou psicólogo de formação. Ninguém é perfeito. Brincadeira. Eu sou psicólogo de formação. Fiz mestrado e doutorado em São Paulo, na USP, na área de educação. Ligado já à literatura, à linguagem. Só que eu sempre escrevia e trabalhava junto. Porque é muito difícil viver de livros, ainda mais no Brasil. Então, eu trabalhava. Então, eu fui professor. Eu trabalhei em escola. Não só dei aula. Depois virei, assim, coordenador de escola. Fiz muita coisa na área de educação. Passei anos trabalhando na Fundação Abrin, que era... Existe ainda uma organização não governamental. Trabalhei em tudo que é canto desse país. Até que em 2000... Isso tudo escrevendo com comitante. Precisa pagar boleto, né? Precisa pagar boleto. Então, eu escrevia e fazia esse outro meu lado que eu amava, mas que me dava CLT, poder viver. Em 2004, eu respirei fundo e falei, olha, eu quero me dedicar exclusivamente ao mundo dos livros. O que significa escrever livros, publicar, falar sobre os livros em palestras e tudo mais. Eu quero fazer isso na minha vida. E a minha companheira, se não fosse ela, eu provavelmente nem estaria aqui com você falando, ela tinha um trabalho fixo, tinha lá o seu CLT, falou assim pra mim, vai que eu seguro a onda. Se não fosse ela, realmente não ia acontecer isso aqui tudo. Sim, falou assim, vai que eu seguro a onda. Se preocupa, né? A gente diminui um pouco aqui os custos. Vai. E aí eu passei de 2004 pra frente, me dedicando muito à questão do fazer livro, do pensar, de criar. Então, minha produção deu um salto quantitativo muito grande, porque eu era só isso. Tem muito autor que até hoje, infelizmente, não consegue. Então, o cara é jornalista e escreve. Médico e escreve. Então, assim, tem que ter outra profissão, advogado e escreve. Tem muito isso também, né? Porque é muito difícil. Então, eu passei dois anos perrengues, assim, até encontrar, entender como funciona o direito autoral, como funciona assim. E depois deslanchou. Mas nisso, eu já comecei a produzir, a publicar. Então, eu precisava ter muitas editoras, porque uma editora não vai pegar tudo. Então, eu comecei a abrir, 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 as pessoas gostavam dos textos, e publiquei aqui, publiquei ali. Comecei a ficar um pouco conhecido, não sei o que, chegou esse livro. Só que aí, em 2018, meio que mudou tudo. Isso pra chegar nos lançamentos, tá? Domei tudo pelo convite que eu recebi, que também mudou a minha vida, também nesse convite, da editora Moderna. Ela me convidou pra ser autor exclusivo da editora, que é uma coisa raríssima no Brasil. Talvez seja a única editora que faça isso, né? O que significa ser autor exclusivo? Significa fazer parte da Moderna, né? Da Santilha na Moderna. De um grupo bem pequeno, que eu faria parte, que teria dentro desse grupo, que ainda tem a Ruth Rocha, tem a Eva Furnari, o Valsir Carrasco, que é de novela, mas que escreve também. Pedro Bandeira, Droga da Obediência, e eu estaria fazendo parte dessa equipe. E qual que era, como que é a dinâmica? Todos os livros de todas as editoras iriam pra uma editora só. Iam acabando os contratos, e depois iam todos se concentrar numa editora só. Que pra mim é maravilhoso, porque administrar 15 editoras é uma loucura, doideira, e você foca o total numa equipe maravilhosa. imagina as grandes fãs dessas pessoas, né? Então, nesse momento, a minha produção, ela vai pra lá, começa a crescer, então eu tenho mais de 80 livros, estão quase chegando todos lá na Moderna. E muitos livros eu vou refazendo eles, mudando, às vezes, ilustração, às vezes não, mexendo no texto, como, por exemplo, Isso Não É Brinquedo, que acabou de sair, que é um livro que já era de outro editor, mas eu mudei completamente ele, conta ilustração. E eu lanço, durante cada ano, um ou dois livros inéditos, que você pode chamar de lançamentos. Então, desses lançamentos, o que a gente tem de coisas novas? Tenho dois livros que saíram o ano passado, depois eu vou falar de um desse ano também, que são dois livros que foram finalistas do Jabuti, infantil, que é uma coisa raríssima, dois livros, nunca aconteceu, dois livros, o mesmo autor está entre os cinco melhores, que eu fiquei super feliz e tudo mais. Não ganhei, fazer o quê? Paciência, ficar pra próxima. Eu falo um pouquinho do Jabuti, que é um prêmio... É o prêmio mais importante de literatura do Brasil, é o prêmio Jabuti, completou 65 anos, ano passado, e... Então, eu entrei com dois livros dos cinco finalistas, enfim, não deu pra ganhar, mas só ter esses dois já é um milagre. Então, são dois livros inéditos, um chama A Espera, que tem uma... Minha Cachorrinha na Capa, que é um livro que adultos choram, se eu tivesse, você ia começar a chorar, sem degulhar, cachorro não acontece nada, eu não sou psicopata, ela tá lá, mas é uma história muito bonita, e histórias de tristeza também são importantes pra fortalecer a criança, mas é uma história de tristeza que no final ela é amarrada, linda, linda, as pessoas se emocionam, quando o adulto se emociona com o livro, é que é bom mesmo. Então, A Espera, vocês vão adorar, depois vocês procurem, A Espera, e Lambrenman, segundo livro, que entrou pra... que também é novidade, pro Jabuti, que chama Desligue e Abra, que é um livro que tem capa branca, com sinal de desligar e abrir do celular, que você faz espaço o dedinho, né? Que é um livro que nasceu na pandemia, e é um livro também feito com muito... foi um surto criativo, que é um livro que dialoga com a criança pra desligar o celular e o tablet e brincar com o próprio livro. Então, o livro se torna um objeto brincante, demais, muito bacana. Lancei o outro, que agora foi em dezembro, que também... esse lançou o livro, quer dizer, ele foi... acho que... ele saiu junto com os livros lá na Europa, que chama Cabo de Guerra. É um livro que eu fiz com o Guilherme Karsten, que é um cabo de guerra, é um livro só de imagem, aqui no Brasil é de imagem, na Europa, ele vai sair agora no Canadá, vai sair em Euskera, que é uma língua do país basco, em Portugal, e em Espanhol da Espanha, que é um livro que é uma brincadeira, tem um cachorro, tem um chip dog, tem um tiuaua, pequenininho, aí no meio tem uma linguiça, e aí tem um cabo de guerra entre os dois, quem consegue pegar a linguiça. E aí as pessoas olham aquilo, e pessoas dos dois lados começam a ajudar os seus cachorros, a sua turma, aí a gente brincou muito com isso, então aparece lá uma velhinha, puxando de um lado o chip dog, do outro lado parece um cara jovem e alto, aí aparece de um lado o Pelé, do outro lado o Maradona, aí o Peter Pan, e eles vão puxando, 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 e vou deixar a curiosidade para vocês, não vou deixar mais a final, por isso que vendeu tudo lá para fora, o livro está bombando lá fora, vou deixar a curiosidade para vocês verem. Tem mais um que saiu também, que é um livro também, gostaria que as pessoas conhecessem, é que é muito livro, conhecessem mais de uma ciranda de lágrimas, que é um livro lindíssimo que eu fiz, e que a curiosidade desse livro, ela dá a história ser linda, porque eu fiz, mas ela é muito emocionante, uma curiosidade do livro é que tem uma ilustração de uma iraniana, que mora no norte do Irã, e tem um repertório bem diferente, quer dizer, um brasileiro que fez um livro com uma iraniana, e a gente fala tanto da questão da mulher, do fortalecimento, do problema que tem lá, a gente está dando uma abertura muito grande, uma coisa de empoderamento mesmo, e é um livro lindíssimo, A Ciranda de Lágrimas, tem outros, mas está bom esse. Esse é de adulto. Não, esse é de criança também. Eu vou te falar uma coisa, obviamente que quando você olha os livros, você na hora se identifica com criança, mas história, ou ela é boa ou ela é ruim, é como peça infantil, peça infantil. Quando eu ia para o teatro com as minhas filhas, a gente fez, circulou por tudo que é teatro em São Paulo, quando elas eram pequenas. Quando a peça era realmente boa, a gente se divertia muito. Ele ficava pensando, nossa, que peça boa para mim. Não, a gente ria, mijava de... Ou ficava emocionado. E elas também, quando a peça era ruim, a gente olhava para elas, era ruim. E a gente também achava chato. Então, assim, essa coisa do infantil e do adulto é uma linha bem tênue. A Cecília Meirelles, o Drummond, o Carlos Drummond, falava muito sobre essa coisa do que é infantil, do que é adulto. Quando o produto cultural é bom, um quadro, um quadro do Miró, um quadro da Tarsila, um quadro do Volpe. Você põe no quadro e chega a criança e olha, ela fica fascinada. E o adulto também. A compreensão é diferente. Óbvio. Você pega Tarsila, você pega um Caravaggio, você põe lá as meninas pequenininhas vendo, elas vão entender diferente do que eu estou entendendo, mas elas ficam fascinadas, porque é uma arte de uma qualidade extrema. O livro para criança tem isso muito também. se a história é boa, tem qualidade, o adulto vai ficar fascinado. Eu recebo WhatsApp de gente de juiz, promotor, advogado, gente chorando, falando, esse livro é muito lindo. Ele não está pensando no filho. É um livro que mexeu com ele. Então, é uma história para criança, é uma história boa. É uma história boa. Então, eu tenho livros de contos, que é o segundo caminho que eu falei dos pescadores do cotidiano. O segundo caminho que eu tenho eu chamo de recontos. Então, histórias tradicionais que eu reconto. Por exemplo, tem uma coleção que está na modera, chama As 14 Pérolas. Então, As 14 Pérolas Budistas, histórias budistas antigas que eu pesquiso. Se eu te contar uma história dessas, você vai ficar assim, nossa, que história linda. E é, você vai ficar assim, nossa, mas é para criança? Não, muitos adultos roubam esses livros dos filhos. ficam para eles. Ah, eu peguei, porque mexe com o adulto. Então, essa coisa da criança e do adulto é um pouco, talvez, questionável em relação à história. Quando você põe a ilustração, realmente chama mais para a criança. Vamos falar um pouquinho, então, desse livro. Isso não é brinquedo. O Isso não é brinquedo é um livro daqueles, não é um lançamento, não é um inédito, que eu contei, todas as que eu contei são inéditos. Esse livro não é um inédito. A história é uma história antiga, que tinha um outro projeto gráfico, que a gente fez um novo projeto, ilustração de um baita cara lá da Espanha, o Luciano, porque eu tenho outras coisas com ele. E é uma história que nasceu da primeira categoria, eu estava na cozinha, com a minha esposa e a minha filha, das princesas. chegou assim, foi para a área, serviço, e voltou com um balde na cabeça. E eu, pai desnaturado, falo, filha, isso não é brinquedo, né? Isso não é brinquedo. Pai, é brinquedo sim, é um chapéu. Nossa, eu sou muito desnaturado. E aí, na hora, me veio a ideia, para criança, tudo é brinquedo. A nossa visão míope, adulto é míope, a gente não consegue enxergar que para o mundo ao redor da criança, tudo pode ser. Um graveto é uma varia de condão. Tudo é brinquedo. Um sapato, você pode tirar, é um telefone. Tudo se torna um brinquedo. E aí, a partir disso, eu fiz um livro exatamente mostrando isso, que tudo pode ser um brinquedo. Uma panela pode ser uma guitarra, um violão, e assim vai. O livro pode ser também, um brinquedo. O livro, como disse o José Paulo Paes, o antigo poeta, o livro é o brinquedo que nunca gasta. Com certeza, ele nunca gasta. Traz memória, traz vínculo. Numa época onde o digital dá o tom da vida, a frieza do digital, o afastamento do digital, a crueza, a rapidez, o livro é o vínculo amoroso, o livro é a concretude, o papel, ele é muito importante hoje em dia, o papel. As pessoas estão se ligando nisso, não só no Brasil, como no mundo. Estão se ligando. Suas filhas, a gente pode falar que ali é a tua fonte de inspiração para tanta criatividade? Com certeza. Elas, mais da metade dos meus livros tem a ver com elas pequenininhas, com as coisas... hoje de manhã minha esposa ela me mostrou, na época que elas eram pequenininhas ela escrevia coisas no Facebook que elas falavam, né? E ela me mostrou hoje, o celular deu a memória para ela de uma da minha filha pequena, a punk de casa, que está com quase 18, e ela falou assim, filha, precisa escovar os dentes hoje, agora. Hoje? então amanhã, vou escovar amanhã. Pode ser amanhã? Você falou hoje? A palavra hoje? Não, não, amanhã então. Ela falou, não, tem que ser agora. Não, vou escovar amanhã. Você falou hoje, então se é hoje pode ser amanhã também. Essas coisinhas assim, com certeza é fonte de inspiração. Hoje estão grandes, talvez. Ah, você vai escrever juvenil? Não sei, se eu tenho vontade, mas tem muito material do passado ainda. Você ia anotando? Eu ia anotando cadernos, tem milhões de cadernos de anotação, depois ia para o computador, desenvolver, é sinopse, depois a sinopse é trabalho, muito trabalho. Eu tenho um curso, assim, na época da pandemia todas as nossas certezas foram para o brejo, né? Então eu era muito, a gente tem essa, o Machado de Assis tem um conto, isso está em Memórias Póstumas, não é um conto, é Memórias Póstumas de Brascubas. Tem uma fala de dois personagens lá no Memórias Póstumas que um fala para o outro, assim, melhor, assim, a sintese da frase é isso, melhor uma agulha no seu olho do que você ter uma ideia fixa. ter ideia fixa é a coisa mais terrível do mundo. Ele fala, melhor uma trave no seu olho do que uma ideia fixa. E a gente tem ideias fixas, né? E eu também, sou ser humano, eu também tinha algumas ideias fixas, umas radicalidades e a vida te dá um nó, né? Então uma das radicalidades que eu tinha era isso, não, curso tem que ser só presenciar. Não, tem que ser a presença e não tem jeito, porque, ainda acho que é muito importante, a gente está aqui juntos, né? Vocês não estão vendo, mas estamos aqui juntos, aqui não é inteligência artificial, isso aqui é verdade, gente, é verdade. Então assim, então eu tinha isso, né? Então as pessoas me convidavam para dar cursos online, falei, não, não quero. Aí veio a pandemia, tudo isso foi para o brejo. Forçou. Foi para o brejo. Aí falei, não, você precisa trabalhar, precisa entrar, e aí eu recebi um convite de uma plataforma espanhola muito famosa, muito famosa, e na época ficou mais famosa, se chama Doméstica, com K, Doméstica com K, e que dava cursos online, mas nível Hollywood, uma produção maravilhosa, tudo mais. Antes da pandemia, eles te levavam para Madrid para gravar. Eu não peguei essa fase, fiquei muito bravo. Como eles estouraram tanto, eles começaram a fazer isso em São Paulo, abrir um escritório e tudo mais. E eu recebi um convite para fazer esse curso em São Paulo, gravar, né? E falaram, não, vou fazer, porque o que eu vou fazer na pandemia, né? Aí você fazia os testes, aquela coisa toda que a gente viveu na pandemia. E gravei esse curso, e foi um curso que realmente, eu acho que eu demorei muito para fazer, porque foi fantástico, foi fantástico. Por que foi fantástico? Porque, eu lembrei isso por causa da sinopse, porque era um curso que chama, então vocês podem, além de ser muito barato para abrir, para ampliar para o mundo inteiro, eu mostro como que eu faço as histórias, por isso que eu lembrei, chama Como Criar Histórias, dá sinopse, eu conto todo o processo bem detalhado, e eu descobri que cursos assim você pode ter alunos do mundo inteiro, então eu tenho mais de, eu fiz três cursos já lá, quase 30 mil alunos, mas é de 100 países, que eu nunca, tem lugar, Ilhas Shelley, que é no meio do Pacífico, né? Alunos de todos os países europeus, da Ásia inteira, tem gente que mora na Patagônia que entra no curso, que é uma coisa que eu, antes da minha ideia fixa, eu nem imaginava isso, então são pessoas que se aproximam do meu trabalho, que estão em cantos do mundo que, os bequistãos, aparece gente dos bequistãos, gente do céu, como chegou lá dos bequistãos, e que é muito legal, né? E como foi essa tua passagem, de ter, de ser um escritor brasileiro, com até uma relevância nacional, sair para o mundo. Eu vou te contar como, como eu me tornei alguém que queria histórias, e depois para falar do internacional, que é um processo interessante, eu mesmo falando que interessante, você vê que modesto, Que interessante, é uma modéstia assim, incrível. Eu falei que sou psicólogo, né? De formação, fiz psicologia na PUC, curso maravilhoso. No primeiro ano da faculdade, caríssima faculdade, caríssima faculdade, bem cara, eu falei, preciso trabalhar, preciso ganhar meu dinheiro. Tinha 18 anos, falei, o que eu posso trabalhar? Para linkar com a faculdade, e para ganhar minha carteira de trabalho, meu CLT, meu décimo terceiro, minha cesta básica, glória, vamos lá. Então, apareceu um trabalho, num projeto de educação, falei, ótimo, contei a pagar, um salário mínimo, maravilha, com todos os benefícios, aquela coisa, com 18 anos, é o céu, hoje em dia nem é tanto, as pessoas têm outra visão, mas naquela época, era, era o que era, era importantíssimo. Aí eu fui para esse trabalho, estagiário, para crianças pequenas, 4, 5 anos, nunca tinha trabalhado com criança, na educação, zero, zero, não tinha relação nenhuma, mas pensei, bom, criança, psicologia, vou aprender, vou ganhar meu dinheiro, vai valer como horas para o estágio, depois, sei lá, era isso na minha cabeça, basicamente isso. Aí eu chego no primeiro dia de trabalho, tinha uma professora, eu era o assistente, falei, moleza, né? E eu não sabia que estagiário é escravo, né? Escraviário. Escraviário, se preparem, estagiário, você tem que ser assim mesmo, né? Tem que sofrer para a gente aprender. Aí estava lá a professora, eu acompanhando, na boa, aí chega a hora do recreio, seu primeiro dia, ela fala, Ilan, eu falei, tá, pois não, tinha um cabelo enorme, assim, usava tiara, alpargata, tinha um puc, né, gente, que coisa, aí ela falou, Ilan, eu falei, sim, eu vou tomar um café. Eu falei, tá bom, eu vou com você, você não vai comigo, o que você vai fazer, você vai ficar olhando elas no recreio. Falei, eu? É, mas se acontecer qualquer coisa, não, eu estou aqui do lado, você vai, né, me chama, grita. É. Aí eu olhei para o lado, ela estava lá e fiquei assim, olhando no parque, as crianças correndo para cá, para lá, e rezava por dentro, Deus Todo-Poderoso, que nenhuma criança se aproxime de mim. Nossa, achei que você não se machuque. Se não se machucar também, mas eu não queria que elas se aproximassem, porque eu não sabia o que fazer. Eu nunca trabalhei com, né, com as caras, não sabia o que era aquilo. Só que criança sente medo, hormônios do medo. Três crianças se aproximaram, três meninas. Falei, ai meu Deus, comecei a tremer. Aí uma falou assim, Ilan? Falei, meu, eles falam. O que você quer? Conta uma história para a gente. Aí eu fui sincera, falei, não sei, tipo, vai embora. Não sei. Aí ela me olhou com uma cara, trabalha com criança e não sabe, e acontece, está no lugar errado. Não, não colou. Não colou. Aí veio de novo a mesma menina e falou assim, vai, conta. Mas eu falei, eu falei, eu tenho desespero, mas eu não sei. Aí ela falou uma frase que mudou a minha vida, me tornei escritor por causa dessa menina. Ela falou assim, eu estou com mais de 30 anos. Se você não sabe, inventa. veio uma luz. Você chama isso epifania. Falei, pode sentar. As três meninas sentaram e eu comecei a criar uma história. Não sei de onde, não sei como. Comecei a contar a história. Aquelas três meninas, eu pisquei o olho depois de cinco minutos, eu vi, eram seis crianças. O milagre da multiplicação. Elas iam se aproximando. Aí tinham 40 crianças do recreio, inteiro me olhando. E eu também. Aí terminou aquele momento, maluco, e eu fiz as perguntas que mudaram a minha vida por causa dessa menina. Por que elas gostaram da história? Por que eu gostei de criar? Onde posso encontrar mais? Perguntas e perguntas e perguntas que foi o começo da minha vida de criador de histórias, de começar a contar, entender como era. Com 18 anos, bem cru, mas foi o pontapé inicial. Eu comecei como um profissional do contar, do narrar histórias. Até que um momento eu falei assim, bom, e se minha voz acabar? As coisas de hipocondriaco. E se eu desaparecer do mundo? E as minhas histórias vão desaparecer comigo. Então eu comecei a anotar as histórias. E se meu caderno pegar fogo? Eu falei, tem que publicar um livro. Que daí pode pegar e ir para o mundo inteiro. Aí eu percebi que publicando um livro, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente lendo o meu livro no Vietnã. Que loucura. Tem gente lendo o meu livro no interior do Amapá. No interior do Acre. Tem gente lendo o meu livro numa cidade que é a cidade mais alta. Isso tudo é verdade. Gente, a cidade mais alta é do Peru. Mais do que Machu Picchu. São pessoas que depois me escrevem. Então, o livro, ele está num lugar que eu não posso estar. E eu descobri isso nesse processo. Então eu falei assim, bom, então vou me dedicar ao livro para poder ter, compartilhar, e descobrir uma paixão que é fazer, como eu falei, que é fazer o livro. Eu não queria mais só escrever. Eu queria pensar na ilustração, pensar, você fazer cursos, comecei a me especializar. eu não sei ilustrar, mas comecei a entender esse mundo de uma forma muito, muito poderosa mesmo. E é isso. Eu já esqueci a sua pergunta, acho que era isso. Essa transição para o internacional. Ah, e a internacional. Tudo bem. Aí eu consegui, no Brasil, me estabelecer, depois de muitos anos. Meu primeiro livro é de 1997. Meu primeiro livro. Aí comecei a me estabelecer depois de 2004, 2005, 2006, foi minha esposa que eu comentei. Aí veio as princesas, deu o boom. 2008, 2009. Em 2009, eu comecei a ficar inquieto. Eu sou uma pessoa bem inquieta. A autoreia é um ser inquieto. Aí eu pensei assim, bom, será que as minhas histórias que eu faço, elas conseguiriam pegar as crianças lá fora? Será que? Será? É uma coisa que eu coloquei para mim mesmo. Tem que descobrir. Se é só Brasil, se é só os leitores do Brasil. E eu fui... para a Bolonha, na Itália, onde ocorre a feira mais importante de livros infantis do mundo. Eu fui do meu bolso. Depois voltei várias vezes sempre do meu bolso. É um investimento. Então se alguém... Ah, Ilan, como você tem livro no exterior? Eu tenho uma gente literária na Europa. Mas se você não sai da sua cadeira e vai lá, tem jeito. Tem que ir. Aí eu fui, primeira vez, chorei, desesperei, como sabia nada. Mas aprendi a primeira vez. O que que era? Segunda vez, já conheci pessoas que gostaram das minhas histórias. Entendi como funciona, como tem que marcar. Aí a história é publicada na Espanha. Aí depois da Espanha vai para... E começa tudo um processo de eu perceber as histórias minhas são universais. As pessoas gostam das minhas histórias lá fora. As princesas também chegaram na Espanha. Foi um boom absoluto. Aí de repente começa a espalhar em tudo que é a Itália e vai para cá e vai para lá. Tá bom. Aí, segundo desafio na minha vida que foi então conseguir me espalhar pelo mundo. Alguns países que eu não conseguia ainda entrar que isso também deixa o movimento de querer sempre mais. Alguns que eu não conseguia ainda entrar. Estou na batalha. Que era, quero publicar um livro na Europa. Mas não um livro que já está no Brasil. Como funciona? Tem um livro no Brasil. Eu vou para a Bolonha ou mando para a minha agente literária que está lá em Barcelona e ela vende o meu livro. Aí chega na editora, sei lá, no Canadá, cabo de guerra. Nossa, que livro legal. A gente quer comprar os direitos. E aí tem todo um processo com a Moderna, com a agente literária. Tá, comprou. Aí falei, mas será que eu consigo fazer um texto diretamente na Europa sem passar por aqui? E aí foi um segundo teste. Eu cheguei na França, fiz um texto para a França, não para o Brasil. Sim. E eles aceitaram e publicaram como uma das maiores ilustradoras da França. falei, então estou no caminho. E aí o livro ficou na França, se espalhou pelo mundo e chegou no Brasil, que é uma coisa diferente. Não é Brasil, então foi França, mundo, depois veio para o Brasil depois de alguns anos, que foi interessante. É um pouquinho assim. E para cada lugar que o seu livro chega, ele chega como o livro brasileiro ou você precisa fazer adaptações? Porque, por exemplo, algo que é engraçado aqui no Brasil pode não ser engraçado, por exemplo, em Portugal. Porque são nomenclaturas diferentes às vezes. E aí? Se o livro chegou lá é porque eles gostaram do texto. Basicamente é isso. E ele vai? Ele vai em inglês. Você traduz para o inglês e ele chega em inglês. Então, se eles toparam, no geral, é porque eles gostaram do texto. Eles se riram, se emocionaram, acharam bacana. Segundo passo, pedem adaptações, sim. Então, às vezes, eles adaptam personagens, tem nomes brasileiros para... Ou tem um livro que eu tenho sobre uma festa de aniversário que tem brigadeiro, sabe, linda que quente. Eles colocam os docinhos do país. Então, tem pequenas adaptações culturais que eles fazem. Às vezes, eles pedem para também mudar a ilustração. Mas se a ilustração acho que não é bom para a gente, você pode mudar. Então, a gente muda a ilustração para o ilustrador que eles indicam, mas que eu tenho que aprovar. Uma coisa para mim, não existe ter livro com artista que eu não me identifico. Porque o livro, como eu falei, é um livro inteiro. Não dá para ser uma coisa separada. Então, a gente faz um livro em conjunto. Então, essas adaptações são assim. Quando vem algum editor que isso já aconteceu que quer, tipo, trucidar a minha história, eu já não aceito. Isso aconteceu uma vez. Ele queria tirar o final. Acho um absurdo, né? Tirar o final. Então, tá bom. Vou fazer e pronto, né? Mas, assim, se você quiser... As pessoas que me pedem pequenas mudanças, zero problema. Até no título. Tem alguns títulos. Esse título está estranho aqui. A gente não está entendendo. A gente pode mudar. Então, qual é o título? Tá. E tem países, vou confessar para você, tem países que eu nem sei o que está escrito. Então, é confiança. China. Tem muito livro na China. Coreia do Sul. Chega o livro. Não sei nem se meu nome está na capa. Eu tenho que falar com gente que eu conheço da China, da Coreia do Sul. Meu nome está na capa? Tá. E o título? Às vezes a pessoa nem... Então, é confiança total na editora. Grego. Meu livro saiu em grego. Sabe aquela piada isso parece grego? Ano passado, meu livro saiu em grego, um dos meus livros. Chegou na minha casa. Mas eu não... Eu não sei nem se meu nome está lá. Está em grego. Eu não sei se o texto está certo. Mas tem que confiar. É uma confiança. Tá bom. Deve ser. Se eles pegaram o texto em inglês, gostaram do texto em inglês, não tem por que eles irem longe disso, né? Mas é confiança. Quando é latino, texto que tem essa mesma raiz que a nossa, francês dá para entender, italiano, espanhol, isso é fácil. Você falou de três, não sei se características para a escrita, né? Uma seria a inspiração, a observação ali das coisas, e então escreve alguma coisa nesse sentido. Daí você tem mais dois, né? O segundo você também te comentou com a gente. Que é o que eu conto, que as 14 pérolas, eu tenho histórias de vários cantos do mundo, da Polônia, tudo começa a ser uma coisa mais de pesquisador. E o terceiro? O terceiro eu chamo de criação pura, que é o clássico, né? Que é a ideia. Estou aqui com você e vem uma ideia. Não pesquei em nada. Estou aqui conversando, quando a gente conversa, vou fazer uma história, sei lá, aí você tem que ir lá correndo, porque uma história vem do nada. A gente não sabe, ninguém sabe até hoje de onde vem, né? Que é o que normalmente acontece, né? Assim, você está lá, vem uma ideia, brota e você começa a escrever. Tem um livro, por exemplo, que eu fiz, bastante sucesso também, acabou de sair na Espanha. Lindo, o livro está lindo. Beleza de livro. Assim, ele foi refeito na Moderna. Chama Mamãe é um Lobo. Mamãe é um Lobo é um livro que nasceu assim, não foi ter a ver com as minhas filhas, não foi ter a ver com pesquisas de histórias antigas. Vem uma ideia. Vem uma ideia. sinopse, trabalho, 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 revisão, 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 manda para a editora. Então, isso que eu chamo de criação pura. Mas ele representa, talvez, sei lá, 10% de todos os livros que eu tenho. A grande parte é cotidiano, depois uns 30% recontos, histórias antigas, e uns 10% dessa forma, a gente pode chamar do nada, que brota do nada. da pá. A sua atuação como psicólogo também ajudou e interfere nos seus livros? Olha, conscientemente, falando de psicólogo, não. Eu não faço livro para ajudar a criança. Eu não faço livro para salvar o mundo. Eu não faço livro para trabalhar trauma de criança. E por causa disso, que os livros funcionam para isso tudo. porque a literatura funciona dessa forma. Então, eu não fico falando vou fazer um livro para as crianças de 5 anos. Não. De novo, eu não acredito nisso como literatura. Acho que tem textos que são feitos para isso, mas para mim, literatura não é isso. Literatura e a arte, ela tem que ser de alguma forma catártica, como dizia o Aristóteles. Você põe para fora as coisas que tem lá para dentro com textos que dialogam com o seu coração, com a sua psique e tudo mais. Então, eu não faço livro pensando na psique da criança. Nunca fiz. De novo, eu faço livro porque eu amo fazer histórias. Mas é evidente que eu tenho uma formação de psicólogo. Então, talvez venha junto coisas que eu não controlo. Que eu não estou lá controlando de uma forma assim. Não é uma ferramenta do meu trabalho, mas que deve ser. Eu adoro filosofia. Então, sai. Você não ficou pensando vou fazer, tipo, vou publicar agora um livro com um grande filósofo para adulto. é uma outra pegada. Grande pensador brasileiro que a gente vai fazer, vai publicar daqui a pouquinho, vai citar para sair o livro, já deve estar em gráfica, que o público é adulto e a gente fez um trabalho para isso. Consciente, como ele citava, eu citava autores que a gente ama, fazia reflexões. Tem nada a ver com literatura. Nada a ver. Literatura, arte, né? Então, é completamente diferente. A gente percebe que você é muito feliz em escrever e o resultado também dos seus livros. Conversando com vários outros autores, um dos principais desafios foi ter a coragem para escrever o primeiro livro, principalmente por conta do medo do que as pessoas falariam, dos feedbacks negativos. Como que é para você lidar com isso? Você tem muitos feedbacks positivos, mas quando chega alguma coisa que não é legal, como que você lida? Problema zero. Eu comecei já assim, eu sou uma pessoa, acho que tem, se você acredita no seu texto que você tem talento, aí você precisa ter noção um pouquinho. Às vezes as pessoas não têm noção. O cara toca violão meia boca e acha que, sabe, que é o Yamandu Costa, que é o Gilberto Gizmonte. Tem que ter noção que você toca meia boca violão e que você é um hobby. Você entendeu? Você é o melhor, não sei o que lá. Mas se o cara é um baita, o cara toca violão, que é um animal tocando violão, persistência, como todo mundo. Então eu sempre fui muito persistente, ouvi muito não, mas eu sempre acho que o não eu já tenho. Então eu parto desse pressuposto, é uma boa forma de lidar com a vida. O não eu já tenho. Então assim, eu sempre lidei de uma forma assim, o primeiro punch, a primeira porrada, ela é sempre dura. Sempre é dura. Fechou a porta na sua cara, é sempre dura. Mas a minha reação, ela não é duradoura. Então eu me levanto e continuo. é uma questão acho que muito pessoal. Tem gente que leva a primeira porrada e já assista a tela, e não levanta mais. Então assim, é a forma que eu lidei desde moleque. Isso eu via muito não. Imagina, em 97, quando eu comecei, eu via muito não. Mas eu acreditava muito nas minhas histórias, porque eu testava elas com as crianças. E eu sabia que elas deliravam, elas tinham assim, elas ficavam enlouquecidas. Enlouquecidas, eu parava sem falsa modéstia. Eu pegava, eu viajei muito sem ter livro publicado para trabalhar com narração de histórias. Viajei o mundo inteiro me convidava. Mas eu parava assim em multidões. E não era eu, Ilan, era eu, que era a performance, mas eram as histórias. Eu não usava fantasia. As histórias que eu criava. Então eu falava, como pode ser que isso não vai fazer sucesso escrito? Então eu tinha essa noção. Mas como ninguém te conhece, só porrada, porrada. Mas persistência, persistência, até conseguir furar. Aí você fura e começa. Aí tem a segunda, quer dizer, talvez a dificuldade também, não só da coisa da crítica, e que até hoje você recebe uma crítica bem, você pega, e depois reage, continua, cada vez mais. Quanto mais velho eu fico, mais tem essa reação. Receber a crítica, que chato, aí passou para a próxima. Acabou. Não tem mais problema. Tem livros, edituras internacionais que ainda não conseguiam entrar. O azar é o deles. O azar é o deles, uma hora eu tento, vai lá na frente e tudo mais. Mas acho que talvez a dificuldade maior nesse mundo, que aí sim você tem que tomar muita atenção nisso, é você escolher essa profissão como um meio de sustento, como seja a sua profissão primeira. Que daí as pessoas, aí que elas se enganam muito. Porque uma coisa, você faz isso como hobby, como sonho, como quero ter um primeiro livro publicado para presentear as minhas, a minha família e tudo mais. Outra coisa é você, não, eu quero isso como forma de vida. É uma longa jornada. Com muita dificuldade. Por mais que você seja muito bom. Porque são, eu demorei, as pessoas vêm agora, normalmente é isso, quando as pessoas vêm, sei lá, Ivete Zangalo, não lembra que ela começou fazendo quentinha com a mãe no barzinho, tocando anos. A pessoa vê isso agora. Você entendeu? Ou vê o cara que está lá na internet, que ele bombou lá, viralizou, e acha, não, acabou, às vezes desaparece. Não tem consistência nenhuma. O cara, viralizou. Se o cara não for bom, ele desaparece. Ele vai desaparecer. E se ele for bom, ele vai saber manter e tudo mais. No mundo da literatura é a mesma coisa. Você entendeu? Então, assim, é muito percalço. E você precisa ter um apoio de alguém ou de um segundo emprego para ir. Ó, Manoel Bandeira, funcionário público. Carlos Durmão de Andrade, funcionário público, para poder ajudar. Vinícius de Moraes, diplomata. Guimarães Rosa, diplomata. Em conjunto, estavam lá escrevendo. Porque era muito difícil. E ainda continua sendo difícil. viver de livro, não só no Brasil, como no mundo. Então, você precisa ter essa noção. Você quer escrever por quê? Pra quê? É pro meu prazer? É pra mostrar pra minha família? Ou é pra ser uma profissão? E acho que são caminhos muito diferentes. E tem que ter essa clareza e saber da pedreira e da instabilidade que é isso. Tem meses que são... Isso demorei dois anos pra descobrir. dois anos. Tem meses que são maravilhosos e meses que são terríveis. Mas terríveis mesmo. Que você tem vontade de desistir. Porque você tá na época de baixa das vendas. Mas quando você tem pouco livro, principalmente, quando você tem mais livros, é um pouco diferente isso, mas você tem poucos livros, você tá lá, de repente, tem adoção escolar no começo do ano, aquela felicidade. e aí vem o meio do ano que vai descendo, depois começa a subir de novo. Mas o condomínio chega. Você precisa fazer compras. Você entendeu? Você precisa pagar seu IPVA ou pegar seu bilhete único e encher ele pra pegar sua condução. E aí? O que você vai fazer? Então, precisa ter uma estratégia clara pra isso que eu falei. Eu consegui fazer isso porque minha companheira me deu, talvez eu não faria isso. Ela falou assim, vamos lá, vou segurar. eu seguro aqui com você. Então, acho que é por aí. Você disse que sente que tem um movimento diferente agora em relação ao livro físico. A questão dos eletrônicos acabou, entrou muito na vida das crianças, de todo mundo, mas das crianças também. Você percebe que agora isso tá mudando? Então, há um interesse, as pessoas estão se voltando, sentindo falta do livro? Nunca foi tão importante o livro de papel. Por incrível que pareça, parece um paradoxo, né? Paradoxo vem do grego, que são ideias diferentes, uma contradição, mas vou explicar. Exatamente porque esse mundo digital está derretendo, estou afirmando, está derretendo o cérebro das crianças, o nosso não importa, a gente já tá crescido, tô nem aí com o mundo adulto é o que é, a nossa geração tá meio perdida em relação a isso, não tem o que fazer. A gente teve ainda a sorte de saber o que é brincar, teve essa sorte, mas se você tá viciada no celular e eu tô viciado, é o mundo adulto. Mas as novas gerações é o que importa, é o que pode mudar o mundo. Nós, é muito mais diferente, tá mais amarrado. Guimarães Rosa dizia, tá no Grande Sertões, tá no Jadorinho, lá no personagem, fala assim, quando nasce um bebê, o mundo recomeça. O que ele quer dizer? Vem uma nova geração, a gente pode ter nova esperança. Quando você tá desesperançoso, pensa nos bebês que tão vindo aí pro mundo. Então, essa geração que tá vindo, a pequenininha, já se comprovou, por isso que eu tô te falando, já se comprovou, no mundo inteiro, tá? Só tem uma avalanche de pesquisas. Celular na mão de criança pequena derrete o cérebro dela, faz mal. Faz mal. Como descobriram que cigarro fazia mal pra galera, o celular faz... Então, movimentos na Inglaterra, retirando o celular de criança, Estados Unidos retirando, assim, como lei, retirando o celular na mão de criança. No Brasil, em alguns lugares, prefeituras, escolas particulares, proibindo a entrada de criança com celular, guarda, põe no zíper. Porque você tem um farto material científico, farto, farto. Eu falo isso há 20 anos. Meu Cassandra, que fazia profecia e nem acreditava, porque eu já ia sentindo que eu tô em campo, eu circulo no Brasil inteiro. Eu já sentia isso, né? Ah, é porque a tecnologia e as crianças, derreteu eles, o cérebro. Porque é um aparato fisicamente que ferra a vida deles, porque ele fica parado, a coluna ferrada, os olhos, nunca teve tanto problema de miopia pra criança que tá ligado a isso. Então, uma criança que ela é flexível, ela fica parada, imóvel, com a gente, mas é uma criança flexível. A parte de conteúdo, é tudo rápido, tudo rápido. Pá, pá, pá. Ai, porque o brasileiro é o povo mais ansioso. Porque é, tá? Crianças e jovens passaram os adultos de ansiedade aqui no Brasil. Isso é um fato. Saiu faz pouco, uma pesquisa, já sabia disso, mas saiu agora a pesquisa, estampou num jornal. Crianças e jovens brasileiros passaram, em estatística, ansiedade, por quê? Porque isso causa ansiedade. Pula pra cá, pula pra lá. Se a gente fica, imagina eles, e pula, e pula, e não consegue parar, não consegue parar, e autoestima, e aquela, o corpo perfeito, a cara perfeita, e não consegue ter começo, não consegue ter meio fim, eu quero isso, consumo, pá, pum, pum, pá, pá, os moleques ficam loucos, ficam loucos, completamente birutas, não conseguem se relacionar com o outro, tem vergonha do outro, não sabe o que é problema, é só dopamina, celular é dopamina, é como açúcar, eu gosto de açúcar, tá? É como açúcar, eu adoro um doce, não dá pra parar, é dopamina, então, uau, prazer, 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 criança, cara, a vida não é isso, pra aprender precisa ter frustração, limite, precisa ter essa quebra, e o que acontece? Começa a ter aprendizagem indo pro brejo, a parte cognitiva indo pro brejo, a parte social indo pro brejo, a parte de física, obesidade, quando falei da obesidade, aumentando, milhões de coisas, então, mostraram os dados, tira o celular, o que que põe no lugar? Brincadeiras ao ar livre, brincar, se relacionar, e livros de papel, que são silenciosos, que a criança escuta o seu coração, escuta a sua mente, que a criança se relaciona com o pai, com a mãe, que para o que estão fazendo, pra poder olhar pra criança, conteúdos que estão aqui, que é o começo, o meio e fim, não fragmentado, conteúdos que dialogam com a sua problemática, que mostra a tristeza da vida, a coragem da vida, a honestidade, o ciúme, a violência, toda contextualizada, que faz, eu chamo isso aqui, que lhe mostra um mapa emocional da criança. Sabe, divertidamente, eles copiaram de mim isso, tô brincando, o divertidamente, é o mapa emocional da criança, é aquilo mesmo, é lindo esse desenho, é. Mas pra você trabalhar com aquelas coisas, vai vir agora o segundo, né, que tem, agora vem inveja, tem a, achei ótimo, porque as pessoas tem medo de falar sobre isso, a inveja, tem a ansiedade, a timidez, é isso, então como você vai trabalhar com esse mapa, esse mapa de emoções? Tem coisa melhor que narrativas, mas não da internet, no TikTok são 20 segundos, e vejo as minhas filhas, ainda, ainda, ainda tenho sorte, porque assim, elas conseguem parar, com essa vida, vou parar pra estudar, ainda tem essa noção, ainda bem, mas como estão lá no TikTok, eu tô lá do lado, eu não entendo o TikTok, mas eu tô lá, eu vejo, são 20 segundos, tá, 10 segundos, tá, a nossa mente não foi feita pra isso, mas elas são grandes, elas viveram uma infância, com pais que sabiam disso, então elas, elas viviam na terra, com mangueira, então, porque nós somos, assim, a gente queria que elas tivessem, elas brincavam com argila, tiveram celular tarde, e tudo mais, bem mais tarde, então assim, mas, a maioria, só, vamos, se a gente fosse entrar agora, você pai, você mãe, vai lá jantar no restaurante, você vai ver quantas crianças pequenas, estão com celular e tablet, eu sei que a gente quer comer tranquilo, mas existe um preço em relação a isso, a gente não reclama da relação com os filhos, ah, porque depois meu filho não fala comigo, não tem relação, mas óbvio, você tá em casa com os filhos pequenos, manda um whatsapp pra ele, filho, como foi seu dia, o moleque tem 6 anos, 7 anos, não, vai no quarto do seu filho, e pergunta como foi o dia dele, não manda um whatsapp pro seu filho, dentro da sua casa, não pode fazer isso, entendeu, então, essa coisa do restaurante do filho, é uma coisa muito maluca, porque depois ele reclama, então, eu sei, gente, eu não sou hipócrita, eu sei que a gente, que é adulto, precisa da hora do relaxamento, a gente precisa ter um relaxamento, e é uma forma da gente poder relaxar, eles estarem entretidos, mas se for só isso, vai dar problema, vai dar, tem que ter um limite, a hora pra mim, a hora do alimento, pra mim, é importantíssima, a hora que você pode estar com o seu filho, que você não tá no trabalho, final de semana, a hora do alimento na nossa casa, ele é há anos, ele é sagrado, até hoje, a gente chega, olha que as minhas filhas são grandes, e tem celular, e mexem lá, a hora de comer, a gente conversa, a gente briga, a gente ri, a gente fala de coisas sérias, sempre foi assim, desde pequenininhas, é a hora de comer, da gente se olhar, de entender como tá o dia, depois volta pra sua vida, agora, você imagina a criança de 3 anos, 2 anos, o dia inteiro comendo, olhando o desenho, não pode fazer bem, nem pro estômago, nem pro intestino, nem pra cabeça dela, não pode fazer bem, então assim, a gente sabe disso, isso tá dado, então vamos começar a trocar, e o movimento tá começando, tá, não sou eu que tô falando, alarmando vocês, já começou o movimento, é só olhar o jornal, todos os dias, do Brasil e do mundo, se você olhar, eu uso a rede social pra isso, pra compartilhar conhecimento, se você entrar na minha rede social, no Instagram, poste atrás de post, mostrando o que tá acontecendo no mundo, e no Brasil, os dados, 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 como tá mudando, daqui 10 anos, se você me entrevistar de novo, a gente vai falar assim, vai ser que nem cigarro, uau, realmente, né, cigarro faz mal, ninguém mais, já falar do celular, já falar, celular, imagina como a gente fazia aquilo lá, a gente vai usar, mas tem que usar quando a criança tiver tal idade, tem que fazer isso, vai vir com um bilhetinho, uso excessivo de tela, acontece isso, criança pequena não pode, vai acontecer isso, porque já está acontecendo lá na frente, em países avançados, mas o Brasil, Brasil, minha gente, o Milor Fernandes dizia, quando uma ideia fica bem velha, ela vem morar no Brasil, portanto, a gente demora um pouco mais, pra entender essas coisas, mais lento, mas vai chegar no Brasil, com força total, eles vão estar lá na frente, já vão estar, alguns países já estão, os Estados Unidos, que inventaram essa birosca, os líderes, gurus, que inventaram isso, eles mesmos, não dão celulares, para os filhos deles pequenos, colocam em escola, Waldorf, que é proibido, eles não deixam os filhos, mexerem em rede social, até eles crescerem, o que que eles dão, eu li em jornais americanos, de presente para os filhos pequenos, livros, enquanto nós damos tablet, quem é esperto? Eles, que inventaram isso, sabem o mal que faz, ao mesmo tempo, de novo, não é que eles querem tornar a criança, um analfabeto digital, não, são os processos, com o tempo, eles vão dando isso, com o tempo, com os limites, é como tudo, comida, você dá feijoada para um bebê, não, depois você come feijoada, você começa com leite, papinha, comida amassadinha, sólido, você não dá qualquer coisa, para a sua criança comer, você vai construindo, esse cardápio, para a sua criança, até ela estar forte, para comer o que ela quiser, a gente já enfia feijoada, que é a tela, para a criança recém-nascida, daí a gente acha legal, ai, meu filho de ano já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo, parece legal, parece, mas a gente sabe hoje que não é legal, os pediatras americanos, está lá na associação da pediatria americana, evite telas até os três anos, se você quiser preservar, a mente da criança, ela tiver a potência total dela, para a escola, eu sei que é difícil isso, de novo, porque a vida é corrida, e tudo mais, aí fala, a Ilan não dá, tudo bem, não dá sempre, mas um pouquinho, já está ótimo, está ótimo, aí eu preciso fazer, está bom, mas não é sempre, não é cinco horas na mão do moleque, seis horas, sete horas, moleque pequeno, não, está errado, está errado, essa é a verdade, está errado, criança pequena, está errado, o que eu faço? De novo, argila, papel, canetinha, música, que ele prepare um teatro, tanque de areia, outro dia eu vi um pai, e não é a primeira vez que eu vejo esse pai, fala, nem aonde, se esse pai estiver me ouvindo, ele balançando a filha de cinco anos, é um balanço sem encosto, assim, só com a mão, e com outro celular olhando aqui, fazendo assim, aí eu falei assim, essa menina pode morrer, e o cara nem vai perceber, ele vai fazer assim, a filha vai voar, ele vai continuar, é disso que a gente está falando, de olhar para o que interessa, agora você imagina, ele e a menina a mesma coisa, os dois, fazendo assim, é muito triste, você está balançando a sua filha, cara, que vai crescer rápido, aproveita, brinca com ela, porque vai crescer rápido, muito rápido. E a questão dos livros também, nessa fase que tem toda a criatividade, e o livro é que traz toda essa imaginação, a brincadeira, colocar você em lugares que você talvez nunca coloque o pé, não é? Não só isso, mas também os temas tão diferentes que ela pode aprender, que ela pode sentir, se aproximar, olha, eu podia passar horas, a gente não tem horas, mas falar dos benefícios que tem isso para a vida da criança, do livro de papel, essa é uma coisa assim, as marcas profundas que isso deixa, na psique da criança, na mente da criança, no coração dela, assim, eu tenho muitos depoimentos, podia passar também, os depoimentos assim, que me arrepiam, de novo, e chegam, e chegam de repente assim, e falam para mim assim, de unir a família, de compartilhar, de como ajudou em tal momento, então uma mãe que me fala de um livro lindo, que eu tenho que chamar Cicatriz, que o filho perdeu o dedo no acidente, perdeu o dedo, decepou o dedo, e que ele não queria ir para a escola, arrumou alguém de vergonha, mãe de vergonha, e passou uma semana, duas sem querer ir para a escola, aí alguém deu de presente o Cicatriz para ela, que é o meu livro, que é um livro que nasceu na minha casa, não pensei nesse menino, por isso que funciona, e que minha filha se machucou, tem a ver com a cicatriz dela, é uma história bem poética, linda, faz as coisas que elas falarem, aí o menino leu o livro com a mãe, falou, mãe, lê de novo, mil vezes, a mãe falou assim para mim, cada cicatriz, porque a minha filha estava muito preocupada, eu falei, essa sua cicatriz vai contar uma história, contei o final da história, mas enfim, a história tem que ler desde o comecinho, aí o menino leu mil vezes, falou, mãe, eu quero ir para a escola, por quê? Porque eu quero contar a minha história, é isso, agora eu fiz esse livro, não, eu fiz porque aconteceu com a minha filha algo, e que esse menino, com essa mãe, aproveitaram, porque as histórias são exatamente isso, você se aproveita da narrativa, que faz sentido para você, que você pode se colocar nela, mas tem milhões de casos assim, então é, os benefícios são mil. Bom, para terminar a nossa conversa, o que a gente espera aí, nos próximos meses, próximos dias, o que já está para lançar, e se tem coisa borbulhando aí nessa cabeça? Olha, eu vou falar que eu sou muito místico, e eu nunca, nunca, vou explicar por quê, nunca falo quais são os próximos lançamentos, até o livro estar em gráfica, porque eu fiz isso no passado, e deu shabu, então as pessoas me perguntam muito sobre isso, eu não falo, teve uma, a minha editora, a gente estava em um evento, ela quase falou, eu estava dando uma palestra, ela estava lá, e ela, e não fala, eu falei, não, pelo amor de Deus, não fala, porque não está em gráfica, azar, ela começou a rir, falou, tá bom, não vou falar, então, só livro que está em gráfica, eu falo, então assim, os livros não estão em gráfica, vão vir, são três, vai vir um livro, esse eu posso falar que ele, é um livro que nem, isso não é brinquedo, que está sendo refeito, que é a menina furacão, e o menino esponja, que saiu da editora aqui, estava para a moderna, então deve estar para sair, sucesso já é um sucesso, tudo mais, a menina furacão, a menina esponja, e outros três, arrasa quarteirão, um deles principalmente, mas arrasa quarteirão, mas não vou falar, fiquem curiosos, no segundo semestre, todo mundo vai saber, e três inéditos, ou seja, três novos e tudo mais, e para o ano que vem, tem muita coisa boa, eu não paro de escrever, não paro de fazer, muita coisa boa, e muita coisa boa também no exterior, também está acontecendo, que eu estou feliz da vida, que vai rolando, tudo mais, mas muita novidade, pessoal, pode seguir lá no meu Instagram, eu coloco, eu esqueci de perguntar, você vai contar só lá, eu conto lá, assim que sai o livro, eu falo de livro, eu falo de educação, e hoje eu pus até um post, sei que está datado a entrevista, mas você pode procurar, vai lá para trás para ver, que eu falo sobre a importância do brincar, que brincar é mais importante que pensar, e eu faço um texto falando que, autores antigos já sabiam disso, faz tempo, então é, arroba ilan.brenman, com um L só, viu, ilan.brenman, aí você vai lá no Instagram, vê todo o link, os feeds, conhecimento puro para compartilhar. Bacana, muito obrigada por essa conversa, a gente deu risada, se emocionou, deu uma seguradinha aí no choro, né, se emocionou também, agora imagino lendo os livros, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, eu que agradeço, e boas histórias para vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto